Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer rosas em EVA, são muito lindas e muito fácil de fazer. Então vamos ao passo a passo e ao material. Fita floral, tesoura, lápis, régua, emborrachado EVA verde, escuro e branco e vou usar essas folhinhas para colocar mucaule, mas quem preferir pode fazer com o emborrachado EVA. Essas aqui são folhinhas artificiais, que eu achei bonitinha e eu acho que vai ficar melhor e mais prático colocar elas. E para fazer o caule da rosa, palito de churrasco. Essa folhinha eu mesma desenhei, mas ela tem molde, é só pesquisar essa parte da folhinha que fica embaixo da rosa. E eu preferi desenhar a minha, tá? E para começar eu vou cortar um quadrado certinho, 10 por 10, não pode ser torto, tá? Para fazer o molde da rosa. Esse molde, eu mesmo vou fazer, você pode fazer o seu próprio molde e guardar, tá? Para ter sempre esse molde e para estar sempre fazendo rosas. Então, dobrei ao meio, cortei 10 por 10 e dobrei ao meio duas vezes. Olha como eu fiz. Eu cortei um quadrado 10 por 10, certinho, e dobrei ao meio duas vezes. Ficou assim. Eu vou segurar na pontinha da parte de baixo e vou cortar arredondando assim, tá gente? Eu não vou cortar para baixo, para não estragar o EVA, o emborrachado. Eu vou cortar só as pontinhas de cima, meio arredondado. Eu comecei embaixo e vou arredondando até chegar na outra parte de baixo, tá? Porque esse molde é muito fácil de fazer. Mas quem quiser também pesquisar, tem também esse molde já prontinho para você imprimir. Aqui está o molde. Com esse molde, eu vou fazer várias rosas, eu vou guardar. Então, com esse molde, eu vou fazer mais quatro. Eu vou precisar de quatro dessas para fazer uma rosa. Então, eu vou passar para o EVA, para o emborrachado, com o lápis. Não risco com a caneta, é bom com o lápis. Depois que eu desenhar quatro desses no emborrachado, eu vou recortar bem certinho. Então, depois que eu corto quatro folhas dessas, para fazer a rosa, eu recorto todos os cantinhos de cada uma. Eu dou um leve corte, para não embolar quando a gente for fazer a rosa, montar a rosa, tá? Depois que eu fiz isso, agora eu vou enrolar a pontinha de cada pétala, com a ajuda de uma chapinha quente. Eu pressiono para esquentar, enquanto está quente, eu enrolo. Quem não quiser usar a chapinha, para fazer esse processo de enrolar a pontinha da rosa, pode usar o ferro de passar roupa, que dá o mesmo resultado. Então, eu vou enrolar a pontinha de todas as rosas, de todas as pétalas, para depois montar a rosa. Prontinho, está aqui as quatro peças para montar a rosa, todas prontinhas. Agora, para começar, eu vou enrolar bem fininho a primeira pétala. Só para começar, a gente enrola só dessa vez, desse jeito, tá? Os outros não precisam enrolar assim, que é porque esse aqui é o miolo da rosa. Olha só, eu enrolei e colei com cola quente. Olha como ficou. Agora, eu vou pegar essa pétala da frente, que está de frente para o miolo que eu enrolei. E vou passar a cola somente embaixo de um lado e do outro, e bem pouca cola, desse jeito. Então, depois que eu passo a cola, eu pego a pétala e abraço ela. Ela abraça o miolo da rosa. É importante que não coloque a cola até em cima, para a rosa não ficar muito fechada. É apenas embaixo, nas duas laterais. E agora, eu vou repetindo o mesmo processo em todas as pétalas. Vou passar a cola de um lado e do outro, e vou colando. Lembrando que é sempre uma de frente para a outra, tá? Aí eu passo a colinha, já colei mais uma. Vou repetindo o processo até o final. Agora, eu vou passar para mais uma pétala, né? Mais uma peça, para montar a rosa. Então, agora é muito fácil. Essa parte aqui, é da emenda da rosa. Ela tem uma emenda, gente, assim, do lado, que ela vai ficar de frente para uma pétala. Aquela emenda que tem ali, vai ficar de frente para a pétala, sempre assim. Então, eu vou passar a cola, novamente, de um lado, da pétala, do outro lado. E vou fazer o mesmo processo. Olha só. E assim a rosa vai se formando. Não esqueça que depois que colocar uma pétala, sempre a outra de frente. Assim. Então, para fazer uma rosa, quatro peças, quatro pétalas, tá bom. Mas, quem quiser uma rosa mais cheinha, pode colocar cinco. Eu tenho rosas feitas com cinco, com quatro. E também, quem quiser fazer uma rosa maior, na hora de cortar o quadrado, de dez por dez, é só cortar doze por doze. E quem quiser fazer uma rosa menorzinha, menor do que essa aqui, que é dez por dez, é só cortar o quadrado cinco por cinco e cortar o molde do mesmo jeito. Prontinho, a rosa já está quase pronta. Agora, eu vou colar aquela parte, aquela parte verdinha embaixo. Eu mesmo recortei, não ficou muito certinho. Mas, quem quiser pesquisar e imprimir, pode encontrar o molde dessa peça aqui. Aí, eu vou colar só no meio, passar um pouquinho de cola no meio e vou colar as pontinhas, mas não muita até em cima, com cola quente também. E para colocar o caule, palito de churrasco, primeiro fure a rosa, depois eu quebro a pontinha do palito e coloco novamente. E agora, eu vou usar a fita floral, para dar acabamento no caule, é essa aqui. E vou também colocar as folhinhas, as folhinhas artificiais, que eu escolhi para colocar nessa rosa. Lembrando que, quem quiser, pode fazer suas próprias folhinhas com o emborrachado EVA verde, da sua preferência, tá? Ou verde escuro, ou verde claro, ou verde folha. Eu achei mais prático colocar essa folhinha aqui, artificial, que ela já está prontinha. E fica mais fácil, né? Mais prático. Só para lembrar, né gente? Não esqueça aí, se estiver gostando do vídeo, se o vídeo estiver sendo útil para vocês, deixar o joinha aí para fortalecer, para ajudar o canal a crescer, tá bom? E compartilhe também com os amigos, tá? Então, quando vocês compartilham, vocês ajudam muito, tá gente? Porque aí o vídeo chega a mais pessoas. Mais pessoas veem o vídeo, mais pessoas fazem também o artesanato. E vai compartilhando, e nos ajuda demais. Tá aí a rosa, já prontinha. Agora eu vou falar do tamanho. Essa aqui, eu acabei de fazê-la 10 por 10, né? Fiz o molde, 10 por 10. Essa eu fiz 5 por 5. Eu cortei o quadrado 5 por 5 e fiz o molde. Mas dá para fazer ainda um pouquinho maior. Eu já fiz o quadrado assim, 12 por 12 e fiz assim grandona. Quando eu quero grande, eu faço assim grande, 12 por 12 e faço o molde. Então, esse foi o resultado da rosa, feita com emborrachada EVA. Muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Que deixem o like para mim, compartilhem com os amigos. E eu peço que não for inscrito, que se inscreva e ative o sininho, tá? Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Beijo grande, fique com Deus. Até a próxima. Tchau!